Desde que a Constituição de 1988, os pais com carteira assinada e também os servidores públicos têm direito a uma licença paternidade de cinco dias. E o Supremo Tribunal Federal avaliou o caso como inconstitucional. Assunto para Brasília com Liana Nunes, que traz os detalhes pra gente. Ô Liana, boa noite. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Então, olha, sobre o assunto, a Suprema Corte quer uma resposta do Congresso Nacional neste próximo ano, viu? Mesmo com o direito previsto na Constituição, é necessário criar uma lei para regulamentar o prazo da licença paternidade. Bruce Pereira tem três filhos. Acompanhou a esposa Camila durante as gestações e entende a importância do papel do pai nos primeiros dias de vida de uma criança. Principalmente quando o parto é cesárea. Minha esposa ganhou neném recentemente e foi eu que ajudei ela nesse processo de recuperação da cirurgia. Com certeza ter mais dias em casa ao lado da família nesse período é fundamental. A falta de uma lei que assegure o prazo para a licença paternidade ganhou discussão no Supremo Tribunal Federal em 2023. A Corte deu prazo de 18 meses para o Congresso Nacional discutir o assunto. Os ministros do STF entenderam por unanimidade que o caso é inconstitucional. Não sobrevendo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixá-lo. A própria Constituição lá na DCT, que no ato das disposições constitucionais transitórias, estabeleceu que enquanto não houvesse essa lei promulgada, elaborada pelo Legislativo, se aplicasse o prazo de cinco dias, ou seja, trouxe ali uma resposta temporária a essa lacuna que já perpassa mais de 30 anos. O vice-presidente da Suprema Corte acompanhou o voto de Barroso e defendeu a importância de um pai acompanhar os primeiros dias do filho em casa. Aqui está em questão exatamente os cuidados com as crianças e a licença paternidade, portanto, tem esse sentido maior de proteção à família. A ação protocolada no STF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde considera o tempo de 120 dias para o cumprimento da licença paternidade, o mesmo período de afastamento da mãe. Aparecer essa paternidade, cinco dias são quase nada. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou pai, tenho dois filhos pequenos, e nos dois nascimentos dos meus dois filhos eu tive que tirar 30 dias de férias. A própria natureza do nascimento de uma criança exige, sim, a participação do pai.